E aí gente, tudo bom? Estamos eu e Cris agora no parque de Farediones, né Cris? 30 mil pesos a entrada para cada um dos elementos aqui. Mais uma vez bem salgado. Salgado pra caramba. A vinda de van custou 15 mil pesos, né Cris? 15 mil. Então aí tá saindo 45 mil pesos, né? Só pra vocês terem uma ideia, isso vai equivaler... De van e a van e a entrada aqui vai dar em torno de 400 reais. 400 reais, então a gente vai gastar 400 reais cada um de nós, né? Cada um. Cada um de nós. Então é um lugar bem bonito, dá pra ver a neve, né? Dá pra colocar aí... Que é um lugar que vale a pena ser visitado, né? Vale a pena gastar um pouquinho mais. E tem várias atrações. Por 30 mil pesos a gente faz todas as atrações. Não dá tempo de visitar tudo, talvez. Três horas o nosso guia volta e a gente vai no esquibunda. Mais o que, Cris? O ano da questão da neve que tá diminuindo, né? Ah, a questão da neve. É verdade, é importante ser colocado, né, gente? Os moradores, os locais aqui, eles colocam que... Ó, o pessoal descendo lá fazendo baranho. Eles colocam que ultimamente a neve tem aparecido menos. Aqui é um local de neve eterna, né? Mas a proporção tá cada vez menor, né? É, cada vez mais. Pra quem tem curiosidade sobre a neve, a gente tá vendo ela bem de partinha aqui. É uma coisa meio estranha. Não é tão bonita assim... É como pegar uma raspadinha de gelo na mão. É, quando mistura com a terra, fica até meio feia, tá? Mas é isso aí. Agora a gente vai aproveitar, vai fazer um lanche daqui a pouco também. Aqui é importante colocar que tem um bar, tem uma cafeteria. Mas é, os preços são bem altos. Bem altos, bem altos. E vale a pena dar uma estudada, trazer um lanchinho. Se bem que não dá tanta fome, né, Cris? É, é uma situação. E as atrações também, elas necessitam de muito tempo, então... Então, às vezes, você não consegue nem parar pra comer direito. Isso. Lembra o Beto Carreira, né? É, trazendo um lanchinho já se satisfaz. Logo você tem que descer de volta, né? Vai embora. Mas, tamo aí. É muito bonito esse lugar aqui, a gente tá gostando. Vamos continuar agora nas atrações, depois a gente faz um outro vídeo pra mostrar como é que foi as brincadeiras. Então tá, valeu, gente. Um abraço.